Olá pessoal do canal Luiz Roça e Natureza. Hoje nós vamos falar de 4 variedades de jabuticaba. Iniciando com a jabuticaba sabará. A jabuticaba sabará é uma jabuticaba que é uma árvore que chega a passar dos 10 metros de altura. Ela é aquela jabuticaba que é considerada mais antiga aqui no Brasil. O pessoal ia na casa dos avós e sempre degustava alguma fruta dessa variedade. Ela é muito saborosa, é a que mais é comercializada. Ela é vendida no Seasa, nos mercadões e produz somente uma vez ao ano. Bom, devido a essa oscilância do clima, já aconteceu dessa sabará produzir duas vezes. O que ocorre é que ela não chega a produzir 100%, mas produz, por exemplo, 60% e depois de 3 meses produz 40% novamente. Mas não é regra, ela produz somente uma vez ao ano. Vou deixar fotos da sabará para vocês conhecerem. Agora vamos falar da jabuticaba olho de boi. Alguns a conhecem como jabuticaba gigante, por conta do seu pote. Ela é bem maior do que a sabará. É uma árvore que tem a mesma estatura da sabará, chega a ultrapassar 10 metros de altura. Ela chega a produzir duas vezes ao ano e seus frutos são menos doces do que a da sabará. Muita gente gosta desse fruto, por conta do tamanho, para usar para fazer geleias, licores. Então a gente vai deixar uma imagem dos frutos da jabuticaba olho de boi ou jabuticaba gigante. Agora nós vamos falar da jabuticaba híbrida. Ela é uma jabuticaba que foi alterada geneticamente, pois começa a produzir a partir dos 4 anos. Seu pote é o menor do que a jabuticaba sabará e a jabuticaba olho de boi, que eu acabei de falar, ela pode chegar no máximo 5 metros, mas normalmente todas que eu vi elas alcançam uns 3 metros e meio. É uma árvore que a maioria das lojas, das floriculturas estão vendendo atualmente por conta da sua produção. Ela chega a produzir várias vezes ao ano. Seu fruto é tão doce quanto a sabará, porém não comercializado por sua casca ser fina. E ela pode ser plantada em vasos também. Vou deixar fotos dela, imagens, para vocês fazerem outra comparação. E por fim nós vamos falar da jabuticaba branca. É uma jabuticaba muito saborosa. É uma arvoreta. Ela pode ser plantada em vasos também. Ela, no solo, ela pode alcançar os seus 3 metros e meio, 4 metros. Ela é uma árvore que está quase em extinção. Sua casca é fina e ela sempre é branca. Por isso que o nome dela é jabuticaba branca. Inclusive muita gente já se confundiu achando que era uma jabuticaba que ainda estava verde, mas ela já estava madura. As suas folhas são grandes, são bem maiores que as outras. Ela chega a florir várias vezes ao ano também. E nós vamos deixar a imagem dela para vocês verem e comparar com as outras variedades. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta nossos vídeos para que o nosso canal cresça e tenha mais conteúdos. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus! Obrigado, um abraço, fiquem com Deus!